E aí, gurizada esperta do Enem 2022, que estamos nós para mais uma aula de sociologia. Hoje a aula de número 19, o exercício da cidadania. Então, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas, se acomodem para acompanhar essa aula de sociologia, ok? Eu sou o professor Kleine Vianney Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos. Estou vestindo hoje uma camisa verde, a camiseta magenta do projeto Pré-Enem e uma calça jeans. Estou aqui no estúdio da TVE, com toda a equipe técnica, aqui também nos dá assessoria às nossas intérpretes de Libras, a professora Suzana e a professora Lucimeia. Também essas aulas são assistidas pelo professor Jaysson, curador da disciplina de sociologia, e também pela professora Lisiane. Está bueno? Então, vamos lá. Aula de número 19, exercício da cidadania, partiu passar para a Enem 2022. E eu te aconselho, vai verificando as provas anteriores, dá uma corrida de olho no que já passou em sociologia nas provas do Enem, enfim. Não deixe acumular conteúdo, vai se organizando. E sempre lembrando você, nossas aulas de todos os componentes curriculares, têm aulas excelentes para você assistir aqui, elas estão na grade da TVE de segunda a sexta, das 16h às 17h30, e ficam no YouTube para você assistir a hora que você puder, e também rever as aulas anteriores. Interessante você rever as outras aulas para pegar uma sequência de raciocínio. Valeu? Então, foi lá. Partiu passar Enem 2022. Exercício da cidadania. Olha só. A cidadania ainda é um conceito entendido para muitos como restrito ao direito de votar e ser votado. Furto do modelo do Estado Nacional das revoluções burguesas e da negação da dignidade da pessoa humana para todos, incluindo a ampliação dos direitos civis, políticos, culturais e sociais da contemporaneidade. Então, veja só. Aqui nós já temos uma aula. Então, a cidadania, lembre-se bem disso, ela vai surgir, os direitos humanos, a cidadania, o exercício da cidadania, com o Estado Nacional. Lembre-se que durante os períodos absolutistas, não se tinha direito. Os reis eram os camaradas. E aí é com o surgimento do Estado Nacional Moderno, que é esse Estado que nós temos hoje aqui. A gente costuma chamar o Estado Nacional Moderno, é esse Estado que nós vivemos hoje, é que começa-se baseado no iluminismo, lembra do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade? Baseado nesses ideais, é que o Estado Nacional começa a se discutir direitos aos cidadãos. Imaginem vocês que os Estados Unidos são o primeiro país a fazer essa experiência dos anos 1700. Imaginem vocês que a Europa era comum um Estado absolutista, sem direitos. E aí, de repente, os caras têm que criar o Estado Nacional Moderno. Sem saber o que seria, como seria, como isso iria acontecer, os caras criam do nada o presidencialismo, baseado no Montesquieu, os três poderes, e o Estado Nacional Moderno com o presidencialismo. E aí, com esses direitos que os cidadãos vão passar a ter, os direitos humanos e os direitos civis. E aí o exercício da cidadania, que é a busca e a consolidação desses direitos. Afinal de contas, não basta tê-los só formalmente, é preciso que eles vão para a prática. Então, olha só, por isso é contemporâneo, todos os direitos, políticos, culturais. No entanto, vivenciamos um Estado democrático de direito, calcado nas liberdades que permitam o desenvolvimento humano, com vistas à emancipação do sujeito. O que é emancipação? É um sujeito que consegue ser, um sujeito emancipado, isso, o Kant vai bater muito nisso lá na dialética do esclarecimento. Um sujeito que se coordene por conta própria, um sujeito que não fique, não seja dependente dos outros. Então, um sujeito emancipado. E aí essa emancipação vai levar o sujeito a lutar por seus direitos. Nesse sentido, cabe ao Estado, para além da legalidade, que eu lhe comentei antes, não basta estar na lei, não basta estar na lei, nós temos direitos, a Constituição tem os direitos, tá, e eles ocorrem na prática? Se eles não ocorrem na prática, há uma dicotomia aí. Para além da legalidade, assegurar os interesses públicos primários, mediante a efetividade do direito à educação, à saúde, à moradia, renda, mobilidade, alimentação. Vejam só, nós poderíamos ficar essa aula aqui só nessa introdução do nosso problema. Olha, nós temos direito, o Estado moderno, isso está na lei, o Estado moderno se propôs. Quando o Estado moderno foi criado, ele se propôs a isso, direito à educação, à saúde, à moradia. Nós vemos problemas seríssimos de moradia, de saúde, à renda, alimentação. Os dados têm trazido milhões de pessoas com deficiência alimentar no Brasil, ou seja, fome. É um direito que nós temos, entre outros direitos e garantias individuais e coletivas. E aí, que tal? Vamos discutir sobre isso? Não te parece algo familiar discutir essas questões? Ou que elas não existam, enfim. Então, esse é o exercício da cidadania. Essa busca, essa dialética, ou seja, que esses direitos não fiquem apenas na legalidade, mas sim que eles se constituam na prática de nós, cidadãos. Vamos lá. E aí, o que é a cidadania que a gente está falando de cidadania hoje? Então, é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no uso fruto do seu espaço e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Essa expressão vem do latim, civita, cidade, vem lá dos gregos. Olha só, então. Isso é o exercício da cidadania. E aí, nós estamos exercendo a cidadania? Nós estamos buscando esses espaços porque a cidade também é nossa. A cidade também é nossa. Não cabe apenas ao Estado. Nós também temos que ter esse olhar para a cidade. E então, esses direitos todos de exercício da cidadania, da paz, da crença, nas multicrenças, na educação, igualdade, liberdade de pensamento. Isso está nas constituições democráticas, do trabalho, da vida. Olha, na Grécia Antiga, o cidadão era aquele que fazia a parte da cidade. Nós já vimos isso. Na Polis, os gregos, apenas os nascidos ali na Grécia Antiga, eram os que poderiam exercer, ocupavam esse lugar na administração da cidade e Estado grego, no período grego. Nós vemos já as Acrópolis, esse processo todo, Partenon, esse processo todo dos gregos, e essa relação com a Polis, com a cidade, com os cívitas que os gregos realizavam. Tanto é que para Aristóteles, só valia, só tinha importância o cidadão que fosse grego e que tivesse essa relação na cidade. Não havia esse aspecto individualista que nós temos hoje na contemporaneidade. Mas, afinal, de acordo com o Aurélio, o que é ser cidadão? Cidadão é aquele que está no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Esse é o cidadão. E aí, nós estamos? Você está? Você já pensou sobre isso? Direito à vida, direito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Nós vimos na aula anterior sobre direitos humanos, que muitos filósofos trazem essa diferença do ser humano em relação à igualdade, e eles conseguem construir que o ser humano tenha essa igualdade perante a lei. A propriedade, aqui lembra do John Locke. Participar do destino da sociedade, votar, ser votado e ter direitos políticos. Nós passamos por esse processo. Então, veja a importância disso em uma sociedade democrática. Esse é o Estado moderno, a democracia, trazem esses preceitos. Fora disso, passa ou deixa de ser um Estado democrático e um Estado moderno. Passa a caminhar para outra coisa. Então, veja a importância de manter esse processo e da nossa participação nos destinos das cívitas da cidade. Nós temos alguns tipos de cidadania. A cidadania civil, que garante de direitos relativos à nossa liberdade. Cidadania política. Garantia de direitos à participação na política. Portanto, não temos por que nos omitir ou termos medo dessa participação. A cidadania social. Garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana, educação, moradia, saúde. Vamos ver agora aqui na sequência. Olha, então, direitos civis. Direitos inerentes à nossa liberdade individual. Liberdade de expressão. Liberdade de pensamento. São direitos que existem de forma formal. Legal, eles existem. E, na prática, como é que eles estão funcionando? Nós temos direito à locomoção, ir e vir. As nossas crenças. As nossas multicrenças. Acho que isso é sempre importante salientar. A nossa pluralidade. Porque o Estado moderno é laico. Por que o Estado moderno é laico? Porque o Estado feudalista, o Estado absolutista, ele era geralmente, digamos assim, casado com apenas uma religião. E as demais pessoas? E as demais crenças como ficavam? Por isso, o Estado moderno é laico. Ele é plural. O Estado moderno é plural. Direito à propriedade. Nós temos direito à justiça. Os nossos direitos de ir e vir. Então, esses são alguns direitos civis que nós, como seres humanos, temos. Olha, os direitos políticos. A cidadania política. Direito de participação do exercício do poder político. Direito de participar dos sindicatos, votar ser votado. Participar dos movimentos sociais. Esse é um direito democrático. Participar de partido político. Participar dos destinos da cidade. Teve vários municípios, vários estados que tiveram experiências democráticas, nas gestões, democrática participativa, nas gestões da cidade, do destino da cidade. Então, essa é a intenção e a proposição da cidadania política. Então, política e cidadania são coisas que caminham juntos. Vejam só que nós temos, às vezes, nós não paramos para estudar o quanto, de fato, existe legalmente nessa questão do Estado democrático. A cidadania social. Vejam só. É conjunto de direitos relativos ao nosso bem-estar econômico e social. Porque, se nós vivemos em uma sociedade em que nós não tenhamos condições, nós estamos nos degradando. E aí, nós somos seres humanos. Como fica essa questão? Olha só. Então, direito à segurança, de partilhar o nível de vida, ao trabalho. Nós temos direito a trabalhar. Direito à alimentação digna, nosso lazer. Portanto, nós temos direito, no nosso bairro, ter sua quadra de esportes, dos multiesportes. A saúde, é um direito, a educação, por favor. Você está tendo esse acesso aí, você já é um privilegiado tendo essas nossas aulas e todos os componentes, esse acesso à educação. Também direitos prevalecentes na sociedade que são conquistas do século XX. Turma, aí que está essa questão dos direitos. Os direitos são conquistas e eles devem permanecer. São conquistas constantes. Esse é um processo cidadão importante. Nós não podemos pensar que nós conquistamos um direito e ele vai ser eterno. A sociedade é mutável. Lembra do Hegel, é um constante devir. Então, é preciso manter. É preciso manter esses direitos, porque a sociedade não é estática. Se alguém não manter, um outro vai tentar interferir ou manter os seus. Portanto, a manutenção dos direitos é algo constante na sociedade democrática. A questão do voto, turma. A função do voto político. Aqui nós temos uma charge aqui do período do Império do Brasil. O chamado voto de cabresto. Em que o senhor, o senhor das terras, muitas regiões, teve especialmente algumas regiões do Brasil, as pessoas eram obrigadas a votar no candidato do coronel. Troca de favores, promessas de emprego, cestas básicas. Essa não é uma atitude cidadão. A atitude cidadão é o voto livre, consciente, de forma democrática, nas urnas. Essa é uma charge bem característica, bem comum, que a gente vê nos livros sobre um período histórico que ocorreu, principalmente no período do Império, na eleição dos deputados. Mais atitudes cidadãs que nós temos aqui. Agir de acordo com a lei e comunicar às autoridades, sempre que souber de um ato que vá de encontro à lei, é um ato de cidadania. Isso é ser cidadão. Isso que é um ato que ofenda a pessoa, a honra, o patrimônio público. Aquilo que falava antes, nós também somos responsáveis pela nossa cidade. Não é apenas o Estado. Nós temos nossos direitos e deveres como cidadãos de cuidar da nossa cidade também. Isso também é uma forma de pressionar o governo. A questão da dignidade sexual muito discutida. Eu acho que isso, a sociedade, houve um empoderamento muito grande. Isso é muito bacana. As questões dos patrimônios históricos, nós preservar a nossa memória. Isso é ser cidadão. Nós precisamos preservar a nossa memória. Nós pegarmos países, por exemplo, que enfrentaram grandes guerras. Eles mantêm patrimônios. O próprio Japão, das suas bombas, ele mantém esses lugares intactos, praticamente, para mostrar para a população, se nós não tomarmos cuidado, olha o que aconteceu com nós. Por isso a importância dos patrimônios históricos. Se não, nós ficamos andando em círculo. Nós não avançamos. Se nós não soubermos da nossa história, continuamos andando em círculo. E contra a administração da justiça, etc. Então, são alguns direitos, cidadãos, que nós precisamos participar e temos essa função. A nossa atividade ecológica, a questão do meio ambiente, meio ambiente sustentável, participar, sermos ativos nessas questões. Por que cuidar do meio ambiente? Não precisa nós nem discutir muito sobre isso. Essa é uma atitude, ou precisamos discutir muito sobre isso. Estamos vendo os efeitos da natureza. Essa é uma atitude cidadã, cuidar do meio ambiente. Reuniões comunitárias, instrumento do cidadão, participar das atividades públicas, são características desse processo democrático. Como cidadão, participar, exercer a nossa cidadania, exercer os nossos direitos, participar da sociedade, participar da vida pública. O papel do cidadão, olha só, como cidadão, o que nós também podemos fazer? Cobrar, mas também cumprir deveres. Não é só o Estado que vai cuidar da nossa rua. Eu tenho o dever de cuidar da rua, do meio ambiente, de plantar umas arvorezinhas na minha rua e cuidar delas. Impedir, impetrar ações, mas também agir em conformidade com a lei. Denunciar, mas também zelar por uma convivência melhor. Acionar a comunidade, mas também participar da comunidade. Não posso me isolar. Isso é bem próprio da sociedade contemporânea. Esse isolamento. E esse isolamento é muito, se você ler sobre Anna Arendt, ela vai fazer uma reflexão sobre isso. Esse isolamento. Isso é bem próprio dos regimes totalitários. Direcionar os respeitos às autoridades competentes, mas também fazer a sua parte. Almejar uma cidade melhor, mas também colaborar. Com o lixo, com a rua, com o meio ambiente. De tudo cidadãs. Vamos lá. Organizar sua rua, seu bairro, sua cidade. Ser cidadão é cuidar daquilo que é seu. A cidade também é nossa. Precisamos também cuidar dela. Olha só. E uma sociedade atual. Pensar em nossas próprias responsabilidades, nos questionar sobre a influência das nossas ações, dos nossos pensamentos, como a gente age. É um desafio exigente de vivermos a nossa liberdade em comunidade, de nos realizarmos enquanto seres sociais, de procurarmos um sentido para as nossas vidas. Num tempo em que muitos consideram mercado, marcado pelo egoísmo e pelo individualismo, importa reafirmar o valor da comunidade, do coletivo, do polis. Nossos amigos gregos lá tinham muito disso, e tinham muita razão disso, de defender a polis. Então, cidadania é ir fundo na descoberta de como ela faz parte de nossa vida. Aí uma reflexão sobre essa questão da cidadania, sobre essa questão em ser cidadão, como isso pode contribuir, como isso pode nos ajudar, essa participação como um todo, e não apenas ficarmos esperando que o poder do Estado faça isso por nós. Galera, na sequência, tem algo bacana aqui, essa música do Skank. Essa música é dos anos 90. Acho que o Samuel Rosa foi muito feliz quando ele faz essa reflexão. E aí eu te convido para nós fazer algo diferente hoje. Vamos fazer essa música, e depois a gente vai comentar algumas coisas sobre o que essa música nos diz respeito. Vamos lá? Então vamos curtir o som do Skank, tá bom? O pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Centro finil, a utopia, mas a guerra todo dia, 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 não. E tracei a vida inteira planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. O pacato cidadão, o pacato da civilização, o pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Sem finil, a utopia, mas a guerra todo dia, 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 não. E tracei a vida inteira planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Pra que tanta TV? Tanto tempo pra perder? Qualquer coisa que se queira saber querer. Tudo bem de se passam, de vez em quando é bom, misturar o brasileiro com o alemão. O pacato cidadão, o pacato da civilização, o pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Sem finil, a utopia, mas a guerra todo dia, 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 não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Pra que tanta sujeira? Nas ruas e nos rios, qualquer coisa que se suje, tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, sem perder a amizade. O pacato cidadão, o pacato da civilização, o pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Sem finil, a utopia, mas a guerra todo dia, 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 não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Consertar o rádio, e o casamento é, Corre a felicidade, no asfalto cinzento, se abolir a escravidão, do caboclo brasileiro, numa mão, educação, na outra, dinheiro. O pacato cidadão, o pacato da civilização, o pacato cidadão, o pacato da civilização, o pacato cidadão, o pacato da civilização. Ok, acho que essa música dá uma visão do que podemos, alguns aspectos importantes que a gente pode questionar, que a gente pode ver no exercício da cidadania trazida pelo Skank. Olha só, quando ele fala a questão do tempo, como usar o tempo, perder tanto tempo para quê, usar o tempo para quê, quando saber, saber, querer, nós temos um objetivo, buscar, ir à raiz das nossas buscas, misturar o brasileiro com o alemão, as culturas, para que essa cultura, uma cultura antirracista, a questão da homofobia, essas coisas todas. Para que tanta sujeira nas ruas e nos rios, o cidadão, o exercício da cidadania participar da sociedade, do meio ambiente. Olha que coisa bacana. também quando ele traz aqui a abolir a escravidão, abolir a escravidão do caboclo brasileiro numa mão educação e na outra dinheiro, as necessidades que nós precisamos quando ocorreu o fim da escravidão. O que aconteceu? Aconteceu esses fatores? Os negros tiveram acesso à educação, ao emprego, como isso ocorreu? Aqui a gente viu que a cidadania e o Estado moderno nos proporciona esses direitos. Está legal? Vamos às questões do Enem sobre o tema de hoje. Aliás, de 2017, procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com o crescimento do produto nacional bruto ou industrialização. O crescimento do produto nacional bruto pode ser muito importante como um meio de expandir as liberdades, mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como serviços de educação, saúde e direitos civis. Estado cidadão. Alternativa. Incremento da indústria e atuação no mercado financeiro. Só isso não basta. O texto já demonstra isso. criação de programas assistencialistas e controle de preços. Esses programas assistencialistas, eles promovem a emancipação? Não. Elevação da renda média e arrecadação de impostos, que está falando apenas da questão econômica. E o texto também se refere à educação, saúde e direitos. Então, a alternativa D. Garantia da cidadania e ascensão econômica. Precisamos da ascensão econômica, precisamos, claro, mas nós precisamos também garantir a cidadania, os direitos cidadãos. E ajuste de políticas econômicas e incentivos fiscais fica apenas no aspecto da economia. respeitar as diferenças é exercer a cidadania. Ok? Eu espero que tenha contribuído e, como sempre falo, te despertar do curiosidades para você buscar mais. Um grande abraço, continue sempre estudando e nos vemos na próxima aula de Sociologia. e, como sempre falo, E aí Legenda Adriana Zanotto